Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Jaque Pereira, host dessa semana, e meu papel aqui é conduzir histórias para que você possa se inspirar aí ao redor do mundo, onde quer que você esteja nos assistindo. E olha só, antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero te deixar a par do que está rolando no Mulheres UOL 2024. Então, vamos fazer um combinado? Vamos começar assim, se você ainda não assistiu aos últimos episódios que estão aqui no canal, volta aí, revisa o nosso canal e assista pelo menos os três últimos episódios. Você vai perceber que tanto na comunidade, como no Instagram, como aqui também no nosso podcast, nós estamos trabalhando sobre três pilares, corpo, mente e espírito. Então, nós tivemos uma mentora para cada um desses pilares, e hoje a gente vai fazer uma misturinha desses três, vamos falar sobre a importância desses três pilares na nossa vida. E para trazer isso de uma forma prática para o nosso dia a dia, nós correlacionamos esses temas com um outro assunto, que é igualmente muito importante para todas nós, que é relacionamentos. E para falar sobre relacionamentos, nada melhor do que quem já é especialista no assunto, né? Então, para o nosso bate-papo de hoje, a gente convidou ela, que é especialista em relacionamentos, analista comportamental, mentora, palestrante, mãe e esposa. E ela também foi uma das vencedoras do Prêmio Mulheres UOL 2023, na categoria Mulher Multiplicadora. Então, com muita alegria, muito carinho, apresento a vocês a nossa convidada, Mirela Vaz. Prazer, Mi. Obrigada por estar aqui com a gente, tá? Imagina, eu que agradeço o convite. É muito especial esse espaço aqui, Mulheres UOL, e poder falar de um tema tão importante, que é a influência do corpo, da mente e do espírito nos relacionamentos. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. A gente que agradece também pela tua iniciativa, né? De ter dado os primeiros passos em busca de conhecer a nossa comunidade no ano passado, ter feito parte do nosso Prêmio Mulheres UOL. Mas olha só, já vou começar com pergunta, pode ser? Pode, pode ser. Mi, antes da gente falar sobre a parte profissional dos relacionamentos, eu queria que você falasse como que você, Mirela, se relaciona com essas três pilares, corpo, mente e espírito. Você hoje dá atenção para isso, você olha para todas essas áreas, como que você lida com isso hoje? Sim, eu cuido muito porque é o meu ser, né? Nós somos o todo. O corpo, mente e espírito, eu procuro cuidar dele de uma forma bem integrada, porque nós somos essa, não é uma máquina, mas é uma engrenagem, tudo tem que andar junto, né? Então, o corpo, o corpo, eu faço exercício físico, três vezes na semana, pelo menos musculação. Faço yoga, faço dança, porque a gente tem que, a forma como eu vejo, o meu corpo é o meu veículo. É o meu veículo onde eu posso cumprir a minha missão, onde eu posso cumprir com o meu propósito, e somente tendo saúde, daí, no corpo aqui, né? Somente tendo saúde para me levar, é o corpo que eu tenho que cuidar. Em relação ao espírito, eu tenho uma filosofia, eu sou budista, então, eu oro de manhã e oro à noite. O meu marido também faz oração comigo de manhã, nós temos a mesma crença, né? Então, eu acredito que nós somos, nós nos conectamos com o universo, através das práticas, enfim, né? E conosco. E também eu cuido da parte mental, né? Dessa minha mente, que eu vejo que é uma das principais, que consegue também trabalhar as outras. Eu cuido através de lendo coisas boas. Hoje em dia, eu estou trabalhando muito essa questão, estudando muito sobre a inteligência emocional, sobre a resiliência, é um tema que eu estou vibrando muito dentro de mim, eu já falo bastante sobre casamentos, estudo muito sobre isso, estou sempre na busca, mas hoje eu estou trazendo, estou me aprofundando muito em inteligência emocional e resiliência. E, claro, ler bons livros, assistir bons filmes, ver bons programas. Tudo que nos alimenta, né? Seja pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos. Tudo. Influencia. Influencia. E uma coisa que eu faço curiosa, não são todos os dias, claro, né? Mas muitos dias, eu abro no Google, e eu vejo notícias boas do dia. Ah, boa ideia. Sim, porque a gente assiste tantas coisas ruins. Tragédias, né? Tragédias. E tem um site, que é só notícias boas. E eu vou lá e vejo. Hoje mesmo, eu assisti uma notícia de um senhor morador de rua, e ele concluiu hoje o ensino fundamental aos 56 anos. Então, por mais que fosse triste a história dele, ele conseguiu reverter. Foi acolhido, superado, e tem uma menina. Então, tem várias notícias de hoje boas que alimentam esse nosso lado positivo de ver a vida. Com certeza, eu não sabia disso. Eu vou começar, vou botar na minha rotina também. Não sabia. É muito bacana. E uma das coisas que eu aprendi na filosofia, em relação aos meus cuidados, também, né? A pergunta que tu fizeste, é a questão dos três tesouros principais que nós temos na nossa vida, que é o corpo, o nosso coração, e o cofre. O corpo é o nosso bem, porque, como eu falei, o nosso veículo é o nosso templo, onde a gente abarca essa nossa essência, onde mora a residência da nossa essência. O cofre também tão necessário, porque a gente não consegue sobreviver, ter as nossas coisas que a gente gosta, e até contribuir profissionalmente, sem o cofre. E o coração, que é onde a gente mantém esse nosso amor pelo outro, nosso amor próprio, o humanismo, o ver o outro, através de uma... com lentes positivas. Então, é esse coração que acaba transbordando, não só para as pessoas que estão ao nosso entorno, mas como para a comunidade, para a humanidade em geral. Então, o coração, para mim, é o tesouro principal, e que eu procuro cuidar ao máximo. É verdade. Eu também partilho dessa crença, inclusive, eu sou cristã, né? E na Bíblia tem um versículo que diz, onde estiver o tesouro, ali estará o seu coração, né? Ai, que lindo. Então, é basicamente isso que você falou. Exatamente. Mia, agora vamos para a parte de relacionamentos? Vamos. Tenho uma pergunta aqui para você. Como que tu acha que essa harmonia entre corpo, mente e espírito influencia nos nossos relacionamentos? Sejam eles amorosos ou não? Como que você acha que é essa influência? Boa pergunta. Amorosos ou não? Então, porque esses relacionamentos interpessoais, entre as pessoas, a única diferença no tratamento é porque o amoroso tem a intimidade. Tem a intimidade. Tem tudo isso e tem a intimidade. Que é o respeito, que é a cumplicidade, que é a compreensão. Então, ao meu ver, essa questão do corpo, mente e espírito, esse equilíbrio que traz a felicidade para a gente e que, quando a gente está bem, transborda para o outro, é o que vai fazer toda a diferença. Então, quando eu estou cuidando do meu corpo, quando eu estou cuidando da minha mente, quando eu estou cuidando do meu espírito, automaticamente, eu estarei melhor comigo. E, consequentemente, eu estarei com quem a gente convive. Então, a pessoa que está equilibrada nesses aspectos, ela consegue congregar essa tríade da melhor forma possível, ela consegue compreender mais o outro. Ela consegue ouvir mais o outro. Ela consegue ter empatia com o outro. Então, se o outro não está bem, eu estou. Então, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Ela vai se comunicar melhor. Porque uma pessoa que não está bem, ela pode ser agressiva em algum momento. Então, acaba atrapalhando os relacionamentos interpessoais. Mas uma pessoa que está bem, que está em equilíbrio, automaticamente, ela vai pensar antes de falar. Ela vai se retirar antes de reagir. Porque é esse equilíbrio que a gente tem. Não reagir. Não é ser reativa. É ser ativa no sentido de falar com o humanismo. Consciência, né? Consciência, exatamente. A pessoa que se cuida nessa tríade aí, ela se respeita. Se ela está se cuidando, é porque ela se respeita. Então, suponhamos que ela vai respeitar mais os outros também. E é legal, Mi, porque a gente acaba influenciando as outras pessoas quando a gente faz isso. As pessoas, elas notam. Elas veem, nossa, olha como ela age nessa situação. Olha como ela se comporta. Olha como ela sabe se colocar no lugar do outro. Você acaba influenciando. Mesmo que a gente não note, a gente acaba influenciando quando a gente tenta buscar esse equilíbrio. Exatamente, porque a gente consegue transformar o nosso ambiente. Exato. Porque é pegajoso, né? É transmissível. É, é contagioso. A alegria é contagiante. Contagiosa do bem. Não é pegajoso, não. É contagiante. Contagiante. Então, agora, próxima pergunta. Você acredita, Mi, que as crenças de cada parceiro num casal, principalmente quando elas não são iguais, como que você acha que isso pode afetar o relacionamento do casal? Boa pergunta. Primeiro, a gente precisa entender, né, que o relacionamento é entre duas pessoas. Quando a gente fala de relacionamento entre duas pessoas, o relacionamento, ele vai estar mais saudável se essas pessoas estiverem saudáveis. E a questão da espiritualidade é uma das saúdes, né? Sim. E o que essas pessoas são, como essas pessoas estão espiritualmente, elas vão transbordar para o relacionamento também. O que a gente é, a gente acaba transbordando. Se as pessoas não estão bem espiritualmente, espiritualmente, elas vão transbordar isso para a relação também. Sim. E é importante essa questão da religiosidade para o casamento, tendo a mesma crença ou não, eu já posso trazer isso um pouquinho mais para frente, mas a religião, não, a espiritualidade em geral, né, ela define muito os nossos padrões de comportamento, ela define os nossos valores como amor, como compreensão. E até os próprios rituais, né? Como você falou que faz com o seu marido, né? Acaba aproximando ainda mais. Exatamente. Valores como compromisso também, né? A espiritualidade, ela traz isso. Valores como compromisso, valores como perdão, valores como propósito. Então, quando a crença, ela é similar, ela ajuda nessa questão do... Essa conexão, né? Exatamente. Mais conexão. Quando essas crenças, elas são iguais, né? Quando o casal, ele tem a mesma crença espiritual, claro que é mais fácil. Não vou dizer que não, né? É mais fácil, porque daí podem ir, dependendo de onde, como que são os encontros, vão juntos, falam sobre isso, espera-se que eles se elevem e tragam isso pra relação e qualifiquem essa relação também. Espera-se, né? Sim. Que se elevem, que pratiquem, porque não adianta também só ter a crença similar se o casal não praticar. Só na teoria, né? Exatamente. Não praticar, só ter a religião, só ter a espiritualidade, mas não praticar e não eleva, não traz pro relacionamento. Então, é mais fácil, né? Trabalhar a relação quando tem a mesma crença. Digo isso com toda certeza, muito confortável nessa minha... Em ser enfática, né? Em relação a isso. Mas não é isso que sustenta uma relação. Não é a crença religiosa que sustenta, ou a espiritualidade que sustenta uma relação. E sim, o respeito, e sim o amor, e sim a complexidade, isso sustenta. Não adianta ter a mesma crença se o casal não se respeita. Sim. Ter a mesma crença se ambos não se compreendem, não sabem se comunicar. Então, não é isso que salva. Não. E quando o casal tem crenças diferentes, né? Claro que é mais desafiador. Com certeza é quando o casal não tem maturidade suficiente pra lidar com as diferenças. Então, ter... Porque o casamento, ele já traz desafios. Com certeza. Então, ter crenças diferentes... É mais um grande desafio, né? É mais um grande desafio. Mas se o casal for maduro, se não houver a questão de... Como é que eu vou falar com cuidado? A questão de criticar a religião do outro, ou de achar que ela é menos, ou tem, por exemplo, um que é cético e o outro que é religioso. Se o cético... Como é que você não vê isso? E religioso... Mas como que tu não vê isso aqui sob esse ponto de vista? Acaba conflitando, né? Exatamente. Acaba até sendo motivo de intriga. Mais aquela frase, que eu não sei de quem lembrei agora. Que quando você critica a religião do outro, você tá deixando de praticar a sua religião. É verdade. Então, quando o casal, a maior parte dessa questão da espiritualidade, eu não sei como vocês trabalharam muito, se congregou essa questão da espiritualidade com religião. É, nós estamos trabalhando a espiritualidade justamente tirando os rótulos da religião. Isso. Ah, interessante. Trabalhando realmente nossa conexão com o ser superior, conforme cada uma acredita. Sim, exatamente. A percepção de cada um em relação a isso. Exato, ao todo. Ao todo, exatamente. Então, independente dessas crenças espirituais, elas são fundamentais para o relacionamento, desde que haja respeito. Que o respeito seja a base. Sim. Porque quando o casal não se respeita, quando ele não trabalha essa entidade, que é o casamento, o casamento tende a ruir. E o respeito, ele é... Não é o amor que vai embora primeiro. Ah, a gente não se ama mais. Antes de o amor ir embora, outras coisas foram embora. E o respeito é uma delas. Por isso que, às vezes, muitos casamentos acabam e as pessoas ainda dizem que se amam, né? Exatamente. Mas é porque o amor também não sustenta uma relação sozinha, né? Totalmente. Com certeza. Eu concordo contigo. E o que sustenta esse amor, né? É o... É a admiração. É o respeito, em primeiro lugar. Como eu falei aqui, né? Mais a admiração. Sem admiração também é difícil você amar alguém se você não admira. Exato. E mais a intimidade. Esses três... Tem que estar em harmonia, né? Tem que estar em harmonia. Assim como a gente, né? Corpo, mente e espírito. Exato. O casamento é isso. É respeito, admiração e conexão. Que a gente pode chamar de conexão. Que é uma das coisas que a espiritualidade, a crença similar ajuda, conecta. É, com certeza. Mas não desconecta tendo crenças diferentes. Basta os dois estarem dispostos a conviver com isso, né? E respeitar um ao outro. Exatamente. Fazerem acordos, enfim. Como é que vai trabalhar essa questão familiar também. Dos filhos, às vezes, né? Exato. A criação dos filhos. Como é que vai ser? Qual linha vai seguir? Então, é tudo questão de muito diálogo, né? Maturidade. Que acredito que acham um caminho aí sempre. Com certeza. Acham. Exatamente. Mi, agora eu queria falar por último com você. A gente já falou aqui sobre a espiritualidade. Já falamos que você cuida do seu corpo. Que você considera ele, né? Como o teu veículo para cumprir a tua missão aqui na Terra. E eu queria falar agora com você sobre mentalidade. Qual que é a importância? A gente sabe, na verdade, assim, via de regra, todo mundo deveria saber o quão é importante nós cuidarmos da saúde mental. Mas, infelizmente, no dia a dia, na prática, a gente vê que não é bem assim, né? A gente vê que as pessoas, às vezes, é a última coisa que elas buscam, né? Dificilmente a gente vê as pessoas fazendo terapia. Até a gente conversou, né? Que os nossos filhos fazem e tudo. Nos bastidores a gente estava conversando. Exato. Mas isso não é uma coisa que a gente vê com tanta facilidade, infelizmente. Mesmo falando tanto sobre isso. Então, eu queria que você falasse para a gente, trouxesse aqui o teu ponto de vista de qual é a importância mesmo da gente cuidar da nossa saúde mental. Porque, vamos ver se você concorda comigo. Eu penso que se nós estivermos com a nossa mentalidade saudável, com uma mente sã, nós vamos querer cuidar do corpo e do espírito também, né? Vai nos levar a essa sequência de cuidados. Então, qual que é a importância hoje que você vê, Mirela, de cuidar da saúde mental? Eu penso que começa por aí. A saúde mental. Se for, na verdade, é tudo tão, tão interligado que a gente não sabe por onde começa. Tem que ir trabalhando ali os três. Mas é que a saúde mental, se fosse começar, começaria por aí. Ela traz uma autoconsciência. E é essa autoconsciência que eu preciso cuidar do meu corpo, que eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Então, tudo nasce do quê? Da autoconsciência. A consciência nasce da onde? Da mente. Então, uma pessoa que está bagunçada emocionalmente, ela dificilmente vai conseguir manter hábitos. Dificilmente. Porque ela está bagunçada emocionalmente. Ela não consegue ser estável, né? Exatamente. Essa falta de saúde mental, ela te deixa instável, muito instável. Exatamente. E aí, ela pode começar um exercício físico, mas aí ela está com os pensamentos bagunçados, ela para, né? Fica confusa, enfim. Então, quando a gente tem essa autoconfiança, essa autoconsciência, desculpa, a gente acaba tendo hábitos constantes. O que é o exercício físico? O que é cuidar de você? O que é cuidar dessa morada que é o seu corpo? É um hábito. Você só consegue fazer isso com hábitos. E a espiritualidade, a mesma coisa. É um hábito. E a gente só consegue manter tendo a nossa mente organizadinha ali. Exato. E o hábito, ele é... São ações que a gente não pensa, né? Por exemplo, até que se torne um hábito, né? A gente pensa, conscientiza disso. Mas para virar um hábito mesmo, o hábito é aquilo que a gente não pensa para fazer. Exemplo. A gente escova os dentes. A gente não fica pensando. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele quer poupar energia para a gente sobreviver. Então, por exemplo, a gente não vai ficar pensando como é que eu vou escovar os dentes. Porque a gente aprendeu isso lá atrás. E de tanto a gente fazer com as nossas mães ensinando lá atrás, hoje a gente faz automático, de olho fechado. Tanto que às vezes... Não sei se já aconteceu com você. Às vezes a gente nem lembra se escovou os dentes ou não, porque foi tão automático que a gente não consegue lembrar. Então, o hábito, num primeiro momento, nós precisamos ter essa consciência, como você falou, que nasce na nossa mente, né? Para que depois de tanto você insistir, 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 vai fazer parte da tua vida. Que você nem vai cogitar mais não fazer. Exemplo, exercício físico, uma alimentação saudável, o olhar para a nossa espiritualidade. Depois que a gente se conscientiza disso, vai se tornando parte de nós, né? Exatamente. É isso. É a autoconsciência. E a gente só consegue fazer isso organizado mentalmente. Mais interessante que, voltando tão interconectado, que se você perguntar para alguém, onde você lê, como que você vai cuidar da sua mente, a pessoa, num dos aspectos, pode ter dez. Ou três. Um dos mais importantes é o exercício físico e a alimentação. É verdade. Aí, no exercício físico, eu consigo uma alimentação e tem que evoluir um pouquinho mais. Não é fácil, né? A alimentação que é... Não é fácil, gente. Quando a gente não tem hábitos. Porque, vamos lá, desde a gente criar novos hábitos. E aí, vem da mente também. É um desafio, né? Criar um novo hábito é um desafio. É um desafio. Até tornar automatizado, como tu falaste, né? Mas eu chego lá. Eu chego lá. Com certeza. É, estou cuidando da mente de outra forma, por enquanto. Não pode existir, né? Não pode existir. E a questão do exercício físico, ainda trazendo para essa questão da mente, né? O exercício físico é onde eu busco a criatividade. É onde eu consigo gerenciar melhor minhas emoções. Ele acalma, né? A nossa ansiedade, né? Ajuda muito, né? A mulher que tem aí o seu ciclo, né? E oscila bastante. Cara, eu percebo muita diferença. Quando eu vou na academia e quando eu não vou. É, muita diferença, né? Dá muita diferença, assim. Tanto que, nesse último mês, eu fui desafiada. Olha só que graça. Fui desafiada a fazer exercício físico 30 dias sem parar cardio, né? Todos os dias. E se você falhar, você volta e recomeça a contagem. Ai, me desafia a fazer isso. Vou te desafiar. Estou desafiada. Está desafiada. Está aqui, ó, gente. Não tem como voltar para trás. Então, aí a gente se obriga, né? Porque volta um desafio para mim. Eu não sei dizer não. Aí eu, tá, vamos. E aí, eu tenho feito faz 15 dias quase já. Assim que eu estou direto, né? Todos os dias. Sábado e domingo também. Então, aí eu falei para o meu marido essa semana. Você percebeu que a minha última TPM, né? Os meus sintomas que sempre foram muito intensos. Quase foram... Porque ele sabe de longe quando eu estou, né? Você sabe que eu estava na TPM esses dias? E ele, nossa, quase não deu para perceber. Eu disse, pois é. Quanto tempo vocês estão juntos? Há dois anos. Ai, que bacana. Já conhece a tua TPM? Já. Esse é inteligente. É que a gente é amigo há sete anos, né? Mas a gente está junto mesmo há dois anos. De casamento é até menos. É um ano e pouco de casados. E aí ele disse, nossa, amor, eu não percebi dessa vez, mas eu sei o que foi. E é bom que a gente tenha essa consciência, né? Porque o que mudou na minha rotina? Os problemas continuam vindo, trabalho sempre tem, desafio com filho sempre vai ter. O que mudou? Foi que eu inseri o exercício físico todos os dias. Eu não tive tempo para ficar deprê. Porque tu libera endorfina, dopamina, tu fica lá, sabe? Serotonina. Serotonina, exatamente. Então, não tem como tu ficar triste. É. E aí foi exatamente isso que eu percebi. Eu vou continuar, mesmo depois desse desafio. Porque traz muito resultado bom. Muito bacana. Traz, traz. E deixa a mente forte também. Porque, às vezes, a gente quer ter um músculo forte, né? O que a gente faz para ter um músculo lá forte? A gente malha para ele ficar fortalecido. E a gente continua malhando, porque se parar também despenca tudo. E a mente também. É a mesma coisa, né? A mesma coisa é fortalecer a mente e de que forma que eu percebo que a gente pode ter uma mente assim forte é com essa tríade que a gente falou aqui, né? Coração, mente, espiritualidade. Mas trazendo para essa questão da mente em si é ter os bons hábitos. Torna uma mente forte. Quando você desafia, né? Se desafia ou é desafiada. Gostei dessa. Eu quero que tu me realmente... Tu vai declarar lá o meu desafio. E eu vou ter que postar tudo. Vou te marcar de volta. Isso. Que medo. Mas, então, é essa questão da mente forte, né? Que eu estava falando. Ah, de você ter bons hábitos. De você ter gratidão. Entra na espiritualidade também. Sim. E torna a mente forte. Você, né? Reconhece que coisas boas acontecem com você. E aí você já qualifica seus pensamentos também. Já tornam eles mais positivos. E a mente vai ficando forte. Quando você pratica a sua espiritualidade. Eu falei. Quando você tem bons relacionamentos. Também fortalece a mente. Porque quando você está com bons relacionamentos. Seja amoroso. Seja familiar. Com os filhos. Com pais, com mães. Aí vai ampliando, né? Que depois é parente, né? Sim. A família vira pai, mãe. Marido, mulher e filhos. Aí depois os parentes, né? Com os parentes. Com os parentes. E no profissional. Quando você está bem. Você respinga em tudo isso. A sua mente vai ficando mais fortalecida. Você vai ficando com mais autoestima. Enfim. Aí tudo vai. Vai gerando, né? Uma série de coisas boas, né? Vai. Um ciclo que é bom, né? Um ciclo vicioso bom. Exatamente. Então, Mi, eu quero agradecer a tua participação. Agradecer a tua presença. Foi muito rica a nossa conversa. A gente pôde, né? Trazer de uma forma mais prática para o nosso dia a dia. Trazendo dessa vez para os relacionamentos. Para as relações interpessoais. Qual a importância desses três pilares estarem sempre em harmonia. E lembrando que não significa perfeição, né? Não. Não significa que a gente não vai mais errar. Que a gente vai fazer tudo certinho. Mas que a gente está conscientemente buscando ser melhor em cada uma dessas áreas. Então, eu quero te agradecer pela tua participação. Seja sempre muito bem-vinda. Agradeço, Mulheres Uou. Agradeço por toda a tua leveza na condução. E por as tuas contribuições maravilhosas. Essa troca que a gente fez aqui, muito gostosa, leve. Sim, é bom. Tenho certeza que vai contribuir com muitas pessoas, né? E fala um pouco do teu livro. Tu trouxe aí para nós? Ah, eu trouxe um para te dar de presente. Ai, obrigada. Então, dá para quem quer adquirir, tem lá na Amazon, no meu Instagram. Como é que é o nome? Mostra aí para a câmera. É 365 dias para um casamento inteligente. Então, tem lá o link. Quem quer, eu já vou explicar ele aqui rapidamente. Mas, quem quer adquirir, tem lá no meu Instagram. Que é o arroba Mirela, com dois L's, Vaz Oficial. Então, arroba Mirela Vaz Oficial. Lá tem o link da Amazon. E esse livro aqui, 365 dias, é uma frase por dia para você aplicar no seu relacionamento. Então, são doses homeopáticas para orientar. Então, cada dia você vai lá, lê. Ah, isso aqui eu vou implementar no meu casamento. Então, hoje, qual que é o dia? Ou você pode abrir aleatoriamente e encontrar uma frase. Pegar o dia do aniversário de casamento. Do aniversário de casamento. Legal, para começar, né? Para começar. E aí, vai alimentando a relação. Muito obrigada, adorei. Obrigada pelo presente. Então, já sabem, vão lá no Instagram da Mi. Procurem. Eu tenho certeza que vai ser valioso. Eu adoro ler. Esse anota sendo de muita leitura. Ah, pronto. E, gente, é isso. Hoje, o nosso episódio foi esse. Se você gostou desse conteúdo, não deixa só com você. Compartilha com alguma amiga, com alguém da sua família. E o que você acha que vai gostar de ter esse conteúdo na sua casa. Fique com a gente no Instagram, arroba Mulheres Wow Underline. Fique por dentro de tudo que está acontecendo lá na nossa comunidade, no Spotify também. E aqui no YouTube. Acompanhem a gente. Vai ter ainda muito conteúdo por aqui. No próximo mês, a gente vai iniciar a próxima etapa da nossa comunidade, dos nossos estudos. Então, assim, fica por dentro. Não perde nenhum episódio que você vai gostar, tá? É isso. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus